A deputada Bebel, da APUSP, né, ela tá falando sobre a questão da quarentena. Vamos ouvir um pouquinho? APUSP, vai lá. Estamos nesse período de quarentena, enfim, confinados em nossas casas. Isso nós que temos casas, mas tem também a população vulnerável, população de rua, enfim, as favelas que tem lá, o amontoado de pessoas, que lamentavelmente é isso, né, morando num único lugar. E eu tô vendo com muita, muita preocupação. Acredito que depois da Segunda Guerra Mundial, este venha a ser um segundo fato mundial, uma segunda catástrofe mundial, né, de larga escala, esse coronavírus. Então, é um vírus que ele não veio pra, me parece, ele veio pra dizer o seguinte, tá tudo errado aqui, né, há um clima de desrespeito à saúde, desrespeito ao meio ambiente, né, e algo que, me parece, precisa de resposta urgente, e não temos a resposta urgente ainda, a não ser quem não está infectado não se infectar. Essa que é a questão. Lamentavelmente, no estado de São Paulo, nós ainda não temos, né, o teste pra separar a população que está infectada da não infectada, porque se acontecesse isso, se fosse feito isso como foi feito na China, eu acredito que a gente teria mais tranquilidade em dizer que o isolamento realmente tem que ser feito com estes que estão infectados, né, ou os não infectados tem que ficar isolados até que se cuide deste lado de cá que está infectado. Então, a testagem seria, assim, a saída, é, a saída correta pra esse triste momento pelo qual passamos, porque passa as populações brasileiras. Mas o mais duro nessa luta, nessa discussão toda, não é nem o fato de estarmos, é estarmos enfrentando isso, mas com a pouca seriedade que o presidente da república assume, né, para o enfrentamento desta pandemia. pandemia. Digo porquê. O presidente da república é exemplo, né, para a população, para a sociedade. E ele vai às ruas, enfim, pra dizer que não tem, que é um exagero, que a culpa é da mídia. A mídia, de fato, está cumprindo o seu papel de utilidade pública, que, nesse sentido, vamos combinar. Ela mobilizou a sociedade para dizer, fica em casa, porque, senão, você pode ser a próxima vítima, né. Ainda assim, aí vai o nosso presidente da república, na contramão, dizer que não, que isso é uma gripezinha aqui, mas gente morrendo. Cada dia, os números aumentando, né. A POSP no programa Pira se Cabe Agora. Olha, a POSP também falou um pouco, né, está aí o VT pronto para nós, sobre a questão do diretório técnico do Diese, que fala sobre a importância do calendário político ano de eleição, né. Vamos entender um pouquinho, pode soltar. Durante o congresso da POSP em Serra Negra, o diretor técnico do Diese apontou a importância do calendário político de 2020. Mesmo com a pandemia do coronavírus, é importante acompanharmos com atenção as questões levantadas. Bem, esse ano é um ano decisivo. Tem três reformas colocadas, constitucionais, que vão ser discutidas, que disputam, tem a ver com a educação. Nós temos a discussão do Fundeb, né, então esse é fundamental. Sem o Fundeb, a gente não tem financiamento, a gente vai desconstruir toda a educação básica. Nós temos a discussão da reforma administrativa. A reforma administrativa vai interferir diretamente na vida do servidor. Nós estamos falando do professor em geral, nós estamos falando em quebra do regime jurídico único, fim da estabilidade, criação de mecanismos para demissão, por avaliação de desempenho. Tem muita coisa rolando em relação à reforma administrativa. E a terceira é a reforma tributária, porque a reforma tributária inevitavelmente vai bater nas verbas vinculadas. E a principal verba vinculada é a verba da educação. Então, 2020 é um ano fundamental para a gente compreender que tudo isso vai estar acontecendo. Além disso, nós temos uma eleição municipal, da qual a pauta educação é sempre uma pauta importante. É uma pauta importante não só para a gente fazer o debate com a população em geral, ali onde a coisa pega, no município, mas principalmente porque as políticas públicas também estão sendo desmontadas nos estados e municípios. Então, a gente precisa fazer esse debate junto à comunidade em geral. E a eleição sempre é um momento importante para fazer esse debate. Então, é um ano curto por causa das eleições, mas ao mesmo tempo é bastante complexo, com muita pauta. Congressos como esse são fundamentais, porque é o espaço em que a categoria discute a sua proposta. A sua proposta de país, a sua proposta de política educacional, a sua proposta de organização sindical. Nós temos que organizar o movimento sindical, nós temos que organizar os professores, organizar os trabalhadores para essa disputa. E esses espaços são fundamentais para isso, para a gente refletir, pensar, discutir, criar consensos e sair com uma unidade de luta. Porque sem unidade de luta agora, a situação vai ficar cada vez pior, num momento muito difícil que nós estamos vivendo. Vamos ver também como está a questão financeira, da educação. Como é que está sendo tratado isso também? Já vi isso que a gente precisa, claro, de investimentos. Pode soltar. A partir deste ano, todas as escolas brasileiras devem adicionar educação financeira como tema na grade curricular. Mas afinal, trata-se de uma nova matéria? Quais aspectos serão abordados? Para esclarecer essas e outras dúvidas, nós conversamos com o professor e especialista em gestão educacional, Renato Casagrande. A educação financeira está inserida em todas as áreas nossas. E, portanto, não deve vir como disciplina. Não que uma escola não possa implantar. A recomendação, geralmente, é que não se fale mais em novas disciplinas, mas que ela seja, na verdade, transversal. Que ela perpasse por toda a disciplina. Então, a educação financeira é preparar o jovem para lidar bem com o dinheiro. Para entender, infelizmente, nossas crianças, nossos jovens, saem do ensino médio, muitas vezes estudam logaritmos, estudam progressões aritméticas, geométricas, funções, inequações, estudam números complexos, geometria analítica, e não sabem entender um contrato para financiar um apartamento. São ludibriados numa empresa em 12, 24 vezes comprando, e não entendendo o quanto de juros estão pagando. E saem no ensino médio. E, às vezes, saem sem saber logaritmo, sem saber esses conteúdos todos, e também, sem saber, educação financeira. Então, urge essa questão de você discutir a educação financeira, a valorização do dinheiro, e ensinar as crianças a lidar com o dinheiro e ganhar dinheiro. Porque é um aprendizado. Porque, quando você chega na vida profissional, nós sabemos a força que tem o salário, a remuneração, o quanto custa viver. De acordo com a última estimativa do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, mais de 60 milhões de brasileiros estão inadimplentes. E debater este assunto em sala de aula é um grande desafio para os professores. Os professores também têm dificuldade. Muitos professores não sabem lidar com o seu próprio dinheiro. Então, o professor aprendeu química, aprendeu física, aprendeu biologia, aprendeu matemática, mas não conversa. E, às vezes, não entende e tem medo. E a educação financeira é uma coisa que impõe medo, porque ela envolve matemática, envolve outro tipo de raciocínio. Se não tem medo do professor, que se afasta disso. E ele mesmo tem dificuldade de lidar com a gestão financeira da sua vida. Então, fundamental é desenvolver no professor uma formação para a educação financeira. Os próprios pais, às vezes, não sabem. As crianças vêm em casa que o pai se endivida, que o pai não sabe lidar com o recurso. Porque nós temos uma receita, igual uma empresa. Nós temos uma receita. Então, o pai tem que, a partir da própria receita que ele tem em casa, ele pode também ensinar o seu filho. O que a gente faz? Eu posso comprar ou não posso comprar esse jogo que você quer agora? O quanto que eu preciso economizar para poder comprar no final do ano? E os pais, o que eles fazem? Eles se endividam para dar para o filho e nem contam para o filho a dificuldade que ele teve para comprar aquilo porque ele quer agradar. E os professores se endividam e não conseguem, porque nós vivemos uma era de consumo, que temos que comprar o tempo todo. Eu costumo dizer que compramos em 12 vezes no cartão, porque a gente não precisa pagar na hora. e aí nós jogamos para o cartão e vai para a frente e o professor faz isso. Então, o primeiro professor tem que aprender a lidar com a sua gestão financeira para ensinar o aluno. Eu costumo dizer que a escola do século XXI tem que ter escola de pais. Porque a gente precisa trazer o pai dentro da escola e ensinar. Porque, caso contrário, muitas coisas que a gente faz na escola, a gente se perde na família. E tem que estar integrado. Família e escola tem que trabalhar junto. APOSP. Está aí, então, as informações da APOSP.